Olá, boa noite, está no ar a live do canal Blog do Vitão após Oxo 0x0 em São Bernardo do Campo, Corinthians e Água Santa, Corinthians com time reservaço, talvez para dar chance para alguns, para preservar alguns para quinta-feira que é o jogo da Copa do Brasil, enfim, primeiro tempo, o Corinthians jogou até melhor no segundo tempo com a menos do que com a Maia, mas teve uma chancezinha de vencer no final, o Água Santa se fizesse um gol se classificava, mas também não foi um jogo ruim, ainda bem que acabou o Campeonato Paulista para o Corinthians, que foi uma tristeza ver o Corinthians jogar, ainda saiu da lanterna já que o Mirasol perdeu, então com esse empate o Corinthians passou o Mirasol, então não foi lanterna no campeonato, isso tem alguma lanterna do grupo. Antes de chamar meu amigo Randall que vocês estão vendo na tela, já tem um superchat, eu já vou apagar o superchat aqui. A atuação do Corinthians no jogo de hoje reflete bem a campanha do time no Campeonato Paulista, uma tremenda porcaria. Acho que a atuação de hoje foi ruim, mas foi melhor do que a média do Corinthians no campeonato, as cinco derrotas seguintes do Mano Menezes custou aí a classificação do Corinthians, Leandro, mas realmente foi uma porcaria, mas foi o time reserva, enfim, é ruim, muito ruim, mas aceitável. Não aceitável é tomar três em casa do Horizontino, o Ituano que não ganhou de ninguém e foi rebaixado como o pior time do campeonato, só ganhou do Corinthians, enfim, Ituano que salvou São Paulo, né? Mas vamos lá, Randall está aqui comigo, obrigado de novo, Randall, por participar aqui da live, boa noite. Boa noite, boa noite, gente. Graças a Deus o campeonato acabou para nós, porque acho que se seguisse, se classificasse, acho que ia ficar pior. Eu não caio nessa conversinha do nosso presidente, se classificar ninguém segura, não acreditava nisso. E, na verdade, aquelas cinco derrotas em sequência que foram a desclassificação. Foi fazendo depois o campeonato de recuperação, mas não dava mais tempo. É, na verdade, agora ninguém vai saber se ia segurar ou não, né? Ficaremos sem essa resposta, porque não terá o jogo. Mas a gente vai saber quinta-feira na Copa do Brasil, se vai pelo menos avançar na Copa do Brasil, que nem isso é certo. Aliás, nem isso não, isso está longe de ser certo, o Corinthians perdeu do São Bernardo. O São Bernardo foi eliminado apesar da pontuação muito boa, porque o grupo do São Paulo pontuou muito, estava classificando até a última bola do São Paulo, vem embalado e no jogo do campeonato venceu o Corinthians, mesmo jogando com um a menos, né? Enfim, com um a menos venceu o Corinthians. Eu estou aqui de olho na... Vou deixar pronto aqui para se tiver... Vai ter entrevista, né? Não vai ter do treinador, porque estava suspenso, então quando está suspenso não dá entrevista. Então vamos ver quem vai falar no lugar dele hoje, se vai ser o Bruno Lazzarone, quem vai falar. Mas enfim, Randal, antes de qualquer coisa, a gente vai falar um pouco do jogo, mas mais do campeonato e projetar aí o que vem. Aliás, hoje o Duri deu entrevista, negou as coisas que o Augusto falava. Enfim, é por isso que entenda quem falou a verdade ou não. Eu acho que normalmente ambos têm razão. Quando um fala do outro, normalmente quem fala tem razão. Agora, aí eu não vou falar nada, porque é muito fácil falar e depois não provar, né? Então eu só vou falar alguma coisa quando tiver prova. Porque você não fala, é corajoso aí do lado do balcão, mas não vem falar aqui, né? Porque eu que depois sou processado. Então se vocês tiverem prova, aí vocês falem alguma coisa aí. Mas vamos ver o que vai rolar. Boa noite, Randal e Vitão. Agora é pensar na Copa do Brasil. Para 25 só se classifica para a Copa do Brasil se ganhar título esse ano. Ou ficar no G6 do Brasileirão. Complicado. Olha ali, mais do que complicado, hoje parece fora de cogitação, né? Agora vamos ver se as coisas melhoram no decorrer do ano. Hoje o Corinthians não é nem 100% favorito contra o São Bernardo na Copa do Brasil ainda. Vai jogar como visitante, né? E nessa fase, o Corinthians passou na primeira fase, o empate é do visitante. Agora não tem isso. Se empatar é pênaltis, enfim. Vamos ver o que virá aí. O São Bernardo fez o primeiro semestre até agora melhor que o Corinthians. Agora com isso tem um time melhor que o São Bernardo, né? Agora eu quero ver, Randal, já projetando um pouco de Copa do Brasil. Hoje foi os reservas. Com reserva, com titular, com três zagueiros, com dois zagueiros. Essa merda de jogar sem ninguém no meio de campo. E 200 atacantes, 200 defensores, ninguém no meio de campo. É uma tragédia. Hoje, de novo, não tinha dois caras no meio de campo só correndo por 15. Um tomou o amarelo, foi expulso. Vai acontecer isso sempre, porque não tem cabimento o futebol sem meio de campo, né? Aí tem três atacantes no meio de campo, três defensores, dois laterais. No meio de campo não tinha ninguém. Tinha o Rian e o Biro correndo por 15. Aí um tomou um cartão amarelo por bobeira, por reclamar. Aí quando precisou fazer uma falta, vermelho. E no segundo tempo botou alguém no meio de campo, melhorou. Se jogar, o Antônio Oliveira é a mesma coisa. Todo jogo, três atacantes abertos, dois pontas e ninguém no meio de campo. Eu, sinceramente, não gosto. Então, eu tenho muitas dúvidas. Esse jogo não vale a nada, é óbvio. Mas o último jogo oficial foi no último sábado, correto? São quase oito dias. O jogo quinta-feira, se não mudar o local, vai ser nesse mesmo campo, certo? Vai ser aí. Manda do São Bernardo. São Paulo, São Luís, você não manda deles. É sorteio. Assim, a não ser que alguém estivesse lá com os índices no limiar de se machucar, eu achava que esse jogo poderia ser melhor aproveitado, sabe? Não que colocasse o titular lá, mas o time que entrou em campo hoje é assim. Foi jogar o jogo fora, né? O jogo foi jogado fora. E assim, não serve nem para testar ninguém, porque uma coisa é você ter lá um time meia-força, aí você colocar um Rian no meio de campo, colocar um Biro. Agora, quando você coloca todo o time em reservaço, cascudão, você não consegue ver nada, né? Você vê o Rian perdido, o Biro correndo, não sabe para onde. Enfim, o zagueiro, o João Pedro, que acho que foi a estreia dele hoje, né? O João Pedro choca, isso? Já ficou vários jogos no banco, acho que a gente até jogou um jogo ou outro, quando jogou o time em reserva, mas enfim. Campeão da Copinha. Fica muito difícil, sabe? O Matheusinho teve mais uma oportunidade hoje também, também só corre e cai, também não mostrou nada. Mas eu coloco muito em dúvida essa história de colocar o cascudão hoje, sabe? Perdeu, acho que perdeu uma grande chance de pelo menos planejar um jogo para quinta-feira, sabe? Pelo menos manter uma base. O Corinthians já está fora do campeonato, não joga nada, só tem quinta-feira para jogar. Eu não sei se eu faria isso, não, e perdeu algum jogador. Eu entendo completamente. A gente já não tem mais nada para fazer nesse jogo. Não tinha nada para fazer. O adversário jogando a vida. O Corinthians tem um grupo ou de moleque, de tudo veterano. O Torre jogou 200 jogos. O outro machucou. O Gustavo, assim, eu entendo completamente a escalação de hoje. Discordo do... Não tem certo e errado, né? Eu preciso ouvir a opinião do Randal. Eu não acho que tinha... Aí perdeu um jogador. Pô, perdeu num jogo que não valia absolutamente nada. E essa coisa de testar antes para saber também é outra cascata, né? Na hora do jogo você sabe mesmo a real. Senão ninguém se machucava, né? Se fosse científico que você mede antes quem vai se machucar, ninguém tinha lesão muscular, né? Obviamente a ciência evolui, ajuda. Mas no jogo de hoje não valia nada, enfim... Quem tirou? O Cássio, o Fagner, que são veteranos. O Hugo jogou. Torres e o Gustavo Henrique tirou. O Torres jogou todos os jogos do campeonato. No meio campo, ele jogou... O Rian faz tempo que eu estou pedindo uma chance. O Fausto Vera foi vetado. Mesmo esse tomara que seja vetado eterno. Não joga nada. Então, assim, dá para... O Ranieri estava machucado, né? Então, não treinou. Eu entendo completamente. Eu não sei nem o Romero que ele escalou no jogo hoje. Já que o Romero também joga bastante, é veterano, enfim... Tem um aqui perguntando quando o Carlos Miguel vai se tirar do reserva do Cássio. Os caras esquecem que quando você está fora também, porque contra a Ponte Preta jogou o Carlos Miguel e tomou um frango, né? Esse jogo as pessoas perderam da vista. O Carlos Miguel vai ser reserva do Cássio, enquanto o Cássio vai contra o Lato no Corinthians. Isso é muito óbvio. O contrato dele acaba no final do ano. Então, enquanto o Cássio jogar no Corinthians, vai ser titular do Corinthians. Como o... Enquanto o Ronaldo jogou no Corinthians, foi titular do Corinthians. Enquanto o Rogério Ceni jogou no São Paulo, foi titular do São Paulo. Enquanto o Marco jogou no Palmeiras, tudo bem. Esses caras você não põe no banco. Ou você aposenta, ou vende, ou vai ser titular. É assim que funciona. Ou você perde o time inteiro. O futebol não é... E eu lembro o Carlos Miguel, que é muito bom goleiro, foi bem hoje, enterrou o time contra a Ponte Preta e essas pessoas não apareceram no dia. Mas, enfim... A real é que o Cássio precisa começar já a pensar na despedida. Eu acabo com o contrato agora. Então, esse ano, não sei se... Como que faria essa transição? Ninguém conseguiu fazer a transição corretamente. Nem o Palmeiras do Marcos, nem o São Paulo com o Sene, né? Mas... O Luiz com o Ronaldo. O Luiz com o Ronaldo. O Ronaldo teve que sair para outros entrarem e demorou para alguém se firmar nessa. Até chegou a dita. Teve Ney, Maurício... Isso. Mas, talvez, é... Assim, o que eu te garanto, Randal, não existe um cara desse tamanho ficar no banco. Se as pessoas falam isso, você precisa não conhecer nada de futebol. Porque futebol não é matemática. É grupo. Você perde o time inteiro, se você faz isso. E funciona assim. Mas, por exemplo... Se for titular, vai ser titular. Assim, o Rogério estava jogando nada. Teve que... O Rogério viu titular, sabe quando? Quando o Zete saiu do São Paulo. Ele já estava melhor que o Zete. Mas, enquanto o Zete esteve no São Paulo, aí viu, tem que jogar? Tirou o cara. E assim que funciona. Essa coisa, põe no banco. Vamos ver. Não funciona. É, acho que não é por aí, né? Você não está falando isso, mas tem gente que fala isso. É não entender... A cartilha é o Thiago Nunes. Manda embora Jardimson. Manda embora Ralf. É isso. O time não jogou nada. E é assim que funciona o mundo real, que não é o mundo da rede social. Enquanto o Cássio for do elenco do Corinthians, assim, o que está fazendo, acho que tem que ser feito, é não renovar no final do ano que vem, se não tiver condição. A questão é a seguinte, né? Não vai acontecer, mas se acontecer isso que alguns falam, o Cássio vai para o banco, tá? Na primeira falha do Carlos Miguel, ele fica sem goleiro. Entendeu? Ele falhou já. O Carlos contra o Monteprida, ele não tem o status de titular. O Frango do Carlos Miguel, né? Mas ele não tem o status de titular, né? Agora, talvez pudesse se pensar, por exemplo, Sul-Americana, deixa o Carlos Miguel jogando. Não existe isso. Não existe. Com todo respeito ao Randall, que está dizendo isso, que é meu convidado e quem está aqui, é não entender nada de como funciona um grupo de futebol. O cara faz isso, ele perdeu o vestiário inteiro, ninguém mais joga nada até o cara cair. E é assim que funciona no futebol. A não ser que o cara abra a mão. E não é o caso do Cássio, não era o caso do Rogério, não era o caso do Marques. Esses caras não... O Contis fez o quê? Renato Augusto acabou o contrato? Sai, sai. Se estiver no grupo e o Cássio tem uma hora com todos eles juntos, não vai acontecer. Ou vai acontecer e vai acontecer o Tiago Nunes que foi aplaudido pela maioria que está aqui. Tem que mandar mesmo. Agora esses caras vão ter que... Foi um sucesso, né? Ele fez a mesma coisa no Botafogo. Vamos mexer nesses caras aí que estão muito folgados. Seria um sucesso que foi? E ia acontecer a mesma coisa. Eu te garanto. É assim que funciona no futebol. E que a mensagem... Sempre agora fica a impressão, não sei se... Acho que as pessoas... Essa semana acho que vai ficar muito essa conversa. E fica a impressão que, por exemplo, no jogo de hoje, se tivesse o Cássio quando ele tinha perdido. Talvez o que o Carlos Miguel segurou, o Cássio talvez não pegaria. Mas fica no C também, né? É na hipótese. As pessoas que não apareceram quando perdeu para a Ponte Preta com o frango do Carlos Miguel. Essas pessoas não apareceram para falar isso. Mas é isso. Então é melhorar com o Gil, né? Como se o Gil fosse pior que o Caetano, o Raul Gustavo. Então, vai melhorar com... Manda o Fábio Santos embora como se o Hugo fosse melhor que o Fábio Santos. Se vem alguém melhor, eu concordo. Agora, renovar para trazer alguém pior... O Carlos Miguel vai ser o goleiro do Corinthians. Acho que em breve, toda vez que entra bem, foi muito mal contra a Ponte Preta, mas na média... Ele foi bem. Não, tem ido bem na média, quase sempre. Ele foi mal no jogo. Mas, assim, também não fez nenhum milagre, né? Ele não falhou em nenhuma bola, mas não fez nenhum... A transmissão estava mais apaixonada pelo Carlos Miguel do que as cenas reais. não teve três milagres, não teve uma atuação, né? Enfim, e o Nery aqui, que parece que o Zé... O Nery, que é conselho do Corinthians, o advogado que está aqui assistindo a essa análise, eu perdi a mensagem dele, mas eu tinha lido quando você falava. Falou exatamente o que você falou, Randal, que é um absurdo poupar titular, tinha que jogar todo mundo, já estava eliminado, não sei o quê. Está lido, meu amigo Nery, você concorda com o Randal e eu discordo completamente, está tudo certo. O Corinthians já eliminado no Paulista, não vai mudar absolutamente nada. e quinta-feira se perder, acabou praticamente o ano que não vai ganhar nada. E é um elenco que tem muito jogador velho, Cássio, Fagner, acabaram de pedir chance para o Carlos Miguel, jogou. Enfim, tinha que dar um descanso para o Torres, descansaram. Eu tirei até o Romero hoje, mas enfim, não há ciência exata e você pensa como o Randal, enfim, não se machucou, não sei se aconteceria alguma coisa de se machucar, não se machucar, mas fora não é só se machucar. Que anime é jogar o Fagner e o Cássio no jogo de hoje? Para o Mateuzinho e para o outro que não jogam, era outra vibe. Para o Rian, que foi até mal, porque foi expulso, pegou na pilha, era um jogo importante. O Arthur Souza entrou bem no jogo. Enfim, o Wesley também descansou, que no Alguém, todo jogo que ele joga, ele está no segundo tempo machucado ou cansado. O Ranieri estava machucado, embora não foi vetado. Vetado para o jogo hoje foi só o Fausto. Então, mas o Fausto machucou onde? Os zagueiros estavam suspensos, aliás, além de descansar, os zagueiros estavam suspensos. Mas o Fausto machucou como? Não sei, faz tempo que ele não está treinando, mas pode ser no treino, pode ter sido... Em jogo, em treino as pessoas tem discussão misturada, né? Será que ele caiu na balada, alguma coisa? Porque jogar ele não está jogando, né? Ah, não joga nada, mas assim... Escorregou na balada, alguma coisa assim? Bateu a pontinha do pé na quina? Aí eu não sei. Vamos ver aqui o negócio, ver se vai ter... Enquanto o Randall... Fala, vocês vão participando aqui no chat, no Superchat. Eu até estava em dúvida de fazer a live... Do pessoal que entrou hoje aí, alguém conseguiu identificar alguma perspectiva para o futuro dessa molecada? É assim, foi muito mal hoje, mas eu gosto dele, é o Ian, e um jogador que eu... Um jogador que eu gosto muito aí, que entrou no segundo tempo hoje, é o Breno Bidon, acho que é um jogador de muito futuro, hoje fez a atenção até discreta, também já entrou com o time com a menos, né? Tem uma agulha ligada aí, acho, né? Desliga o microfone, tem alguma coisa ligada aí. Eu gosto muito do Bidon, e ele... Mas entrou com o time já com a menos. O Pedro Henrique jogou muito mal hoje também, tomou maré e saiu no final do jogo. Se você puder deixar mutado enquanto eu falo, Randall, que está um barulho vazando, não sei o quê aí. Mas é isso, não começou a entrevista ainda, acho que vai ter coletivo, assim, pós-Agua Santa e Corinthians. Eu acho que vai ser muito mais projetando o jogo do São Bernardo e tal, do que... Aliás, o Gustavo Henrique e o Felix Sousa não foram poupados, né? Eles foram... Eles foram suspensos contra o último jogo, né? Esqueci. Eles tomaram o cartão no último jogo e não jogariam hoje mesmo quando estivessem lutando pela classificação. Lembrei disso agora. Ao Gustavo Ibiro já está provado que não dá. Eu acho que o Augustavo é fraco. O Ibiro... Acho que pode ser útil. Acho que se o Ibiro tivesse nome espanhol, fosse castelhano, tivesse 30 anos, ia ter fã-clube. Não é como é da base. Gustavo... Ele tem potencial, você percebe que ele... Ele tem... Ele é rápido, é um cara que... Que tem imposição. Só que... De repente, parece que ele... Dá uns cinco minutos nele, ele começa a fazer uma burrada atrás da outra. E hoje ele foi sair jogando, entregou a bola no pé do cara do Agua Santo, quase saiu o gol. Então... Não é um cara que é regular, não é um cara confiável. E já tem idade já para se confirmar, confirmar... Ou então cair fora, né? É, eu acho ele... Bom, ele foi para o Bahia como empréstimo, o Bahia não caiu na última onda, na campanha ridícula, defesa é uma das mais vazadas, ele foi reserva. No Bahia, no brasileiro do ano passado. Esse zagueiro tem que ter pelo menos cinco, né? Um é suspenso, um é expulso. No caso do Corinthians, o Torres, é um jogador que vai desfocar o time em toda a data FIFA, ou ele vai estar machucado e não vai jogar, ou ele vai estar em condição e vai ser convocado para o Equador. Então, é um zagueiro a menos, Gustavo Henrique é veterano, enfim, tem que ter uns cinco. Mas assim, não pode ser a primeira opção, nem titular. Tem que ser aquele cara ali para ter assim, olha, vai, esse jogo aí precisa de uma... É que nem puxou o Choca hoje para jogar, tem um quinto zagueiro ali. Mas eu acho que nem Raul nem Caetano você pode contar como titular e primeira opção, assim. Eu acho que tem que ser a quarta, quinta opção. Acho muito, muito abaixo. Pessoal coordenando a atuação do time. É que assim, tudo na vida é expectativa, né? Eu não esperava nada do jogo de hoje, então eu não fiquei decepcionado. Acho que a expectativa é a mãe da frustração, né? A expectativa é a mãe da frustração. E eu não esperava absolutamente nada do jogo de hoje, então eu não fiquei frustrado, né? Achei que a atuação ruim, mas o ruim que eu estava esperando. O que você achou, Ana? Desculpa, eu não consegui ouvir. Está muito ruim, não sei se você quer entrar de novo, está vazando, está um som horroroso, está um barulho de alguma coisa aí no negócio. Enfim, se você puder sair e entrar de novo, não sei o que está, está uma imagem ruim, um som ruim aí. Randal já volta aí na live. Tenta falar agora. Bom, ele vai sair, vai entrar, está totalmente participando, dando a força para a gente, Randal sempre presente, mas a qualidade hoje do som estava... estava... estava ruim a imagem do Randal que já vai voltar. Um amigo meu mandou aqui a mensagem dizendo que o sofá do Randal é verde. Eu conheço, inclusive, frequento a casa do Randal, já fui várias vezes, meu primo. O sofá lá é bege, não é verde, não. Fiquem tranquilos, quem mandou aqui, o que está ruim lá é a iluminação, mas eu conheço a casa de Randal Luz. É... E fora o jogo de hoje que a expectativa já era muito baixa, o que agitou os bastidores corintianos foi a... a entrevista do Duílio, a nota oficial do Duílio, depois ele entrou na CNN, eu confesso que na CNN eu não assisti, nota oficial dizendo que é mentira, negócio de casos vendados, reclamando da diretoria atual, que reclama toda hora da oposição, e o corintiano tem que reclamar das duas, que o time estava mal e continua mal, não se acerta, muita dívida, muita coisa pendente, enfim, falo em transparência, é preciso ser mostrado as coisas com mais clareza aí para ver a verdadeira transparência. o Randal está voltando, agora está mais claro um pouco, está melhor a imagem, estava ali, parecia a Hebe deitada no sofá ali, tudo escuro, um barulho rolando, enfim, melhorou, vazando o som. Já terminei, pode ir lá, só que o motor quebrado. mandaram você voltar para lá, que já terminou, todo mundo, enfim, você fugiu para não parar. perdão aí pessoal, inacreditável, mas faz parte. Não, fica tranquilo. Mas enfim, eu vim para o quarto, eu entendo. Resumindo, o que você acha dos jogadores de hoje, não do jogo de hoje, o que você acha desses jogadores que serão aproveitados pelo Antônio Oliveira? Eu acho que os dois vão reafirmar, mas acho que o Heimber do Binou tem espaço. Artur Souza vai perder espaço porque trouxeram o Pedro Raul, o Pedro Raul e o Roberto, nem teria trazido o Pedro Raul. Acho que o Artur Souza pode ter mais minutos. E aí, o Mosquito foi mal de novo, mais uma atuação ruim do Mosquito. Mateuzinho fez uma jogada no segundo tempo boa ali, mas 4 milhões de dólares pelo Mateuzinho, eu acho uma insanidade. O que você vislumbrei? Bom, o Carlos Miguel foi bem, o Mateuzinho também concordo, não sei se foi uma boa jogada, acho que foi uma loucura. Breno Bidon tocou um pouco na bola, mas mostrou, pelo menos nesses toques iniciais, que tem uma grande chance de que as expectativas se confirmem. Artur Souza também e o Giovanni, eu acho que o Giovanni vai ser mais aproveitado esse ano, mas também está na hora do Giovanni confirmar, porque já, se eu não me engano, ele já está no segundo ou terceiro ano de profissional e fica sempre naquela, o Giovanni entrou bem, acho que está na hora de ele confirmar. Tirando esses aí, acho que o Rian, todo mundo, de vez em quando, eu via na internet o pessoal pedindo o Rian até no meio de campo no lugar do Michael, mas hoje o pessoal percebeu que ainda não está na hora. Afobado, é aquela coisa, o menino teve que, achou que ia tentar resolver a vida dele no jogo de hoje e foi com muita sede ao pote, acabou sendo expulso. Não está na hora dele chegar ainda. Eu não sei, eu acho que ele tomou o amarelo, o amarelo foi burro, reclamação, mas eu achei que ele foi tão afoito, a falta era necessária e ele jogou no meio de campo sozinho, querendo correr por quatro. Eu não culpo tanto ele, embora foi expulso, não está criticando. E o amarelo foi sim, um volante que tem que marcar, tomar amarelo por reclamação, não dá. Tudo bem aí? Você está com fogo no... Opa, falei. Está tudo bem aí? Está, estou certo. Está bom, então fala. Não, você estava falando, eu te interrompi, pode falar. Bom, não, até confundi o que eu falei, ficou tudo escuro aí. Bom, o que eu falei do Rian, que eu não concordei que ele estava tão afobado, não, eu achei que ele foi super, super, como posso dizer, sobrecarregado, ele foi sobrecarregado. Teve que jogar no meio de campo praticamente sozinho, ele, o Biro, que não é tão marcador quanto ele, todo mundo no ataque na defesa e ninguém no meio campo. E o que ele fez de errado foi o amarelo por reclamação, que a falta do vermelho era uma falta que o volante faz. Eu até acho que ele pode ter mais chances, se o Falso teve um ano de chance, porque o moleque tomou um primeiro tempo ruim que não pode ter outras chances, mas enfim, não sei quando ele vai ter outra. É, vamos ver, né, vamos ver aí o que vai acontecer com o Falso Vera, que é outro também que nós recebemos aí recadozinhos do empresário, reclamando que ele quer sair, que ele quer ter minhas oportunidades. Se o cara está mandando um recadinho, quem sabe ele entra e começa a jogar, né, vamos esperar. É, não sei. Aliás, também tem a questão do Maicon, né, o Maicon também está se recuperando, eu lembrei agora também. Então era um que também, se fosse um jogo hoje de vida ou morte, jogaria, né, mas... Não sei. Não sei se jogaria. O Ranieri não jogaria, os zagueiros estavam suspensos, quer dizer, o tal do time dele... O Ranieri também foi, eles falam que foi tornozelo, né, foi aquele inchaço no tornozelo lá, falando a grosso modo. Não, que ele não teve a semana inteira, o Ranieri teve coletivo, ele ficou fora porque estava machucado mesmo. A gente tem que parar um pouco com essa teoria de conspiração, que tudo inventa. O cara não treinou a semana inteira porque estava com um DM, agora o que ele tem exatamente... Ele não podia jogar hoje, está tudo certo. Não dá para a gente ficar falando algo aqui que a gente não tem certeza, só para criar teoria... O cara não treinou a semana inteira, estava vetado. A não ser que eu tenha informação e falasse mentira. Agora eu não posso ficar aqui dizendo, olha, ou eu tenho informação ou eu dou a fonte oficial, senão a gente fica louco aqui. Ele não podia jogar. Não, mas é, o que parece é que a lesão dele não é séria, ele não treinou. Não, não é sério, talvez jogue quinta-feira. É isso que eu falei, mas de repente, no aperto, ele até jogaria, se precisasse, lógico, colocar hoje. Não é o perfil do Antônio Oliveira, já disse mais de uma vez que com ele joga 100% ou não joga. Mas enfim, cada atlinador tem um que põe, tira, joga um pouco. O perfil do Antônio Oliveira, se não é mentira, o que ele declarou várias e várias vezes, é com ele, quando o Roberto voltou da costela, só voltou porque está 100%. Para não dar aquele, ah, não jogou tanto porque não estava tão bem, não. Ele voltou 100% ou não voltaria, tal. É o jeito, é o jeito do Antônio Oliveira ser, né? É, na verdade, quinta-feira já era um jogo grande e está bem claro que agora o esforço é o tudo ou nada na quinta-feira, né? Que realmente, né? Se não passar do São Bernardo, aí realmente o ano vai ficar muito complicado. Não um ano, né? O ano e o próximo, porque além da questão esportiva, o Corinthians não é favorito para ganhar nada, nem a Copa do Brasil, mas você passa mais uma fase, só o que você passar já entra uma grana absurda, vai entrar mais a próxima renda, vai entrar mais uma grana e você continua na competição. e se você cair, você já compromete esse ano e o ano que vem. O Corinthians que está comprometido não sei quantos anos aí. Então, seria uma tragédia esportiva barra econômica ficar fora amanhã. E até por isso que eu acho completamente compreensível não escalar ninguém hoje que pudesse não ser escalado. Para falar, tem que jogar só para jogar um jogo e fuder o ano inteiro. eu entendo completamente o Corinthians. Não, está correto o seu raciocínio. O que às vezes pesa nesse ponto é o seguinte, se o time tivesse formado, se já tivesse uma base, o time está se formando, está chegando gente nova. Então, o que se pede é treino e jogo para entrosar. em tese, ok, se poupou, quem não tinha condição não jogou mesmo, óbvio, só um minutinho que vai falar o treinador aqui, o Lázaro. Lázaro. Ok, podemos? Vamos começar com a gente a toda voluntária da polícia coletiva do auxiliar técnico do Lázaro. Boa tarde, Bruno, em que hoje tem cidade coletiana. Primeiramente, o março do jogo vai ser que vamos ser uma mais alternativa e também o que do teste de graça com esses garotos que entraram hoje. Primeiramente, boa noite. A primeira parte muito aquém da nossa equipe proporcionaram ali algumas situações, algumas transições que proporcionaram oportunidade de gol do adversário. Após a expulsão, também demorou um tempinho ali até conseguir se organizar, acho que no intervalo a gente conseguiu reorganizar a equipe, acho que a segunda parte foi uma atitude muito mais positiva, muito mais vibrante, muito mais com a cara do Corinthians e calhou de paz e a gente venceu o jogo em alguma oportunidade de transição que nós tivemos. o senhor de pedro da Mário Badeirantes, você concordou com a expulsão do Rian e também aproveitando sobre o prêmio que muita gente tem muito bem que isso pela torcida, muita gente gosta dele, saber qual que é a variação da condição técnica sobre esse atleta e esse também vai ter mais oportunidade. Quanto à expulsão, eu particularmente achei que foi injusto. Primeiramente, eu considerei falta em cima do Rian e depois até questiono um pouquinho se houve falta realmente para cartão amarelo no segundo lance. Quanto ao Breno Bidon, é um excelente jogador, um menino mais joia e tal. A gente não gosta de individualizar somente pós-jogo, a gente gosta de fazer uma análise muito mais coletiva, mas é um menino que tem um futuro brilhante pela frente. O senhor, boa noite. O senhor, boa noite. O senhor, boa noite. Ainda subindo o Rian, já tem uma sequência de jovens que ele entra amarelado, mas é uma coisa com a excessiva força. Ele tem o primeiro cartão amarelo na reclamação. Ainda teve alguma conversa com ele, tem que ser um pouco de conversar, com esse técnico, um pouco de conversar. A conta do Rian, ele reconhece que aquele momento poderia ter sido diferente principalmente na primeira amarela. Segundo amarelo, como eu falei anteriormente, eu até questiono se realmente foi falta para mais. Se houve falta, mas como eu falei anteriormente, eu considero que foi falta antes desse segundo lance que acabou ficando no segundo cartão amarelo. Mas é para deixar bem claro que ele não tem culpa nenhuma. É um menino também que é trabalhador e que a gente conta com ele. do resto do grupo. Boa noite, Bruno. Vocês estão procurando exatamente um mês de trabalho que a gente chegou e a nossa história chegou e vocês têm um jogo muito importante na quinta-feira. Eu tive ainda que eu mando o meu órgão, então eu queria saber como se deu a decisão de colocar o mercado de propriedade para os reservas e as restas de propriedade e não os considerados seculares para dar mais 20 minutos para os seus decisões. Foi uma decisão nossa, uma oportunidade para quem os outros atletas que estão treinando ao longo desse período que estão conosco oportunizá-los no contexto do jogo, num jogo difícil porque a adversária ainda tinha pretensões na competição e agora, a partir de agora, o foco total passa a ser na quinta-feira. Hoje a gente já conseguiu no treino da manhã já passar algumas informações com o Antônio e aí a gente vai com o foco total na quinta-feira com uma decisão presente. A gente está falando uma data de maneiras. Eu queria que você destacasse um pouco a atuação do cara do Miguel, talvez o melhor entanto do Corinthians. Existe uma desculpa de posição ao longo dessa temporada do Cássio ou o Cássio é o titular absoluto quando estiver em forma? Eu não ganho para isso. Agora, falando sério, assim, um bom Corinthians pode contar com dois excelentes corridos. Tem mais do Nébis que adoram, né, o tema como hoje sempre, em alto nível de quem ganha uma Corinthians com isso. Essa decisão vai ser sempre do Antônio. A gente está feliz com o comportamento de ambos. Boa noite. Cauê e a Nébis, a gente tem de mão. Nós percebemos que vários jogadores saíram, foram subestidos, tiveram dinheiro para o jogo de reserva e tudo mais. Principalmente, o jogo que não tem reserva na sua posição. Ele se preocupa de alguma maneira com o jogo de quinta-feira na Copa do Brasil? Eu acredito não, porque não, eu não sou médico para fazer uma avaliação mais criteriosa a respeito das palavras. Bom, gente, vamos lá. Eu parei a entrevista aqui, porque o Bruno Lázaro, isso aí é o Antônio Oliveira, isso aí é o médico, isso aí não sou eu. O auxiliar da entrevista não fala nada com coisa nenhuma, está sendo super educado lá, mas não acrescenta absolutamente nada. O cara dos Miguel é o caso que vocês perguntam, se não ganham para isso, quem escala é o treinador. O que ele falou de importante é a notícia. A gente optou por escalar o time de quem ainda vem jogando para dar a chance para esse moleque que estão treinando e pela manhã o Antônio Oliveira já fez o treino com o pessoal que vai jogar quinta-feira. Ou seja, o Corinthians privilegiou a preparação para quinta-feira, o que tem o meu apoio em 100%, não quer dizer que vai classificar quinta-feira. Não quer dizer que se jogasse hoje ia ser eliminado, que se jogou ia classificar. Mas eu acho que a preparação do Corinthians desde o vexame, para mim é um vexame que é fora do Paulistão, tinha que ser baseado na quinta-feira e não no amistoso de hoje, o Corinthians. Então se treinaram hoje de manhã pensando na quinta-feira, poupar e tal, o outro que jogou que foi o Hulk e titular que não tem reserva e tirou no meu tempo e botou gelo porque não tem reserva. Quer dizer, a escalação é o que tem para mim toda a lógica do mundo. Claramente não ganha para isso, mas claramente quem vai jogar é o Cássio, se tiver condição, é óbvio que ele é o titular. Fagner é titular, Torres, Gustavo Henrique é titular, se o Maicon puder jogar no meio campo, é Ranieri, Maicon e Garro. Garro ficou no banco hoje, se fosse um jogo para valetinho, crado, não estou. Então é muito claro isso. O Corinthians privilegiou o jogo de sábado, o Iroberto joga na quinta-feira, o Wesley na quinta-feira, que são um time que segundo dia ganhou hoje de 3 a 0, perde um jogador e esse cara faz falta de eliminar na quinta-feira, esses 3 a 0 de hoje a gente já está xingando aqui na quinta-feira. Agora, a minha questão é, será que o time reserva do Corinthians pode jogar mais do que o Chilado Agua Santa, pelo orçamento do time do Corinthians? Será que esses caras poderiam jogar mais? Será que o que gastaram com o Mateuzinho é suficiente para... Ele vale o que gastaram com ele? Será que o Arthur Souza nem nesse time B, ele pode ter jogado desde o começo para dar uma chance para o Black já queira para as pessoas? O Eden, o Dom, enfim, tem críticas e questionamentos para ser feitos, mas o jogo de hoje, assim, uma pelada ruim, se fosse um vencedor, o Agua Santa esteve mais perto de vencer, porém, embora o Conte teve uma grande chance no final com o Arthur Souza ali, que ficou perto do 1 a 0, mas que de hoje temos... Eu ia te passar a bola, mas antes tem um superchat aqui... O Breno Bidon é titular absoluto, eu acho, e vocês? Fala, Plínio, acho que o Breno Bidon hoje é titular absoluto no time que jogou hoje, para mim, ele é o que tem mais futuro dos moleques da base, ele, o Wesley, mas hoje, se o Michael tiver inteiro ainda e o Ranieri jogaria... É que eu não gosto de 4-3-3, então, provavelmente, eu escalaria o Bidon porque eu jogaria no 4-4-2. Com mais um cara no meio campo, é o jeito que eu gosto mais de ver futebol, acho que 4-3-3, só se você tiver na ponta direita o Garrinche, na ponta esquerda o Canhoteiro, aí beleza. Para ter dois pontos mais ou menos, eu prefiro jogar no 4-4-2, mas acho que o Bidon está pedindo mais espaço, pelo menos, se não, o Tular absoluto merece mais chance, eu fiz vários jogos da base, acho ele muito talentoso, fisicamente não me parece pronto, ainda é um pouco franzino, mas acho que em breve ele vai ter chance, sim, no Brasileiro, no Campeonato Longo. O que você responde aí para o Plínio, não para ser o titular absoluto, mas para ser aquele que entra no lugar do Michael, né? Nós estamos entrando com o Fausto Vera, e acho que entre Bidon e Fausto Vera, talvez, vale a pena insistir no Bidon. Fausto Vera, a minha opinião é o que eu tenho do Rojas, quando o Rojas foi embora, eu falei, pena que não levou o Fausto Vera junto, é o que eu tenho a dizer sobre o Fausto Vera. Eu esqueci da, o jogo foi tão ruim que eu esqueci das notas aqui, vamos mudar as notas aqui, você estava fora do ar que você caiu, ou foi caído aí pela patroa, o chúrnel do Boqueirão falou assim, o sofá do Randal é verde, falei, não, o sofá do Randal é bege. Não, é bege. É que a luz dele é luz de boate, você estava meio escuro, mas é bege, eu falei que é bege, está tudo certo. O Carlos Miguel. O Carlos Miguel é o melhor, nove. Nove. E o Plínio mandou, concordou comigo, sim, com o meio campo atual num quarteto e dois atacantes, aí eu concordo com você, Plínio, é meu time. Nove, eu dou nota sete e meio, achei o melhor do Corinthians, mas não achei nenhum milagre. O garoto que foi muito bem na copinha, o Tioca, o João Pedro Tioca. Eu acho que foi regular, nota seis. Eu acho que no primeiro tempo os três zagueiros deram vários gols para o Agua Santa que perdeu, saindo jogando, achei que ele foi mal. Mal assim, né? Vou dar cinco e meio para ele. Raul, para mim, o pior dos três, quatro. É, quatro também, vou nessa. Caetano. Caetano também, que coisa, nota quatro para ele também. Quatro e meio. Mateuzinho. Mateuzinho, vou dar cinco e nós vamos chegar à conclusão que para gastar dinheiro com ele, podia usar o Léo Maná que dava quase na mesma. Essa conclusão que está chegando agora, eu digitei, escrevi e falei no dia que ele foi contratado. Porque não precisava chegar, só ver o Flamengo jogar. Um ano, era o terceiro lateral e o Flamengo é um time com pressão parecida, torcida, e não resolveu. Eu vou dar cinco para ele e o Arthur Souza que foi no lugar dele. Pelo tempo ele já sem nota, mas ele quase fez o gol, entrou bem, então eu vou dar sete e meio para o Arthur Souza. Eu vou dar sete para ele pelo pouco que teve de oportunidade. O que sobrou no pé dele ele resolveu bem. Rian, o expulso. Rian, nota quatro. Quatro também. Passei um pano para ele porque eu achei que ele... Mas o primeiro amarelo foi muito burro e o Lazaro na entrevista disse que achou exagerada a expulsão, não sei o que, a expulsão foi justa. É, passou um pano, mano. Na minha opinião foi justa. Biro, que tem muito... Que não tem um fã-clube aqui no nosso chat. O Biro, vou dar cinco e meio e para a carreira dele é muito importante ele definir qual é a posição dele. Cada vez que ele entra, ele entra em uma função diferente. Hoje ele começou no meio, foi para a lateral, até que na lateral ele se deu bem, mas se continuar nessa indefinição ele vai acabar não jogando em lugar nenhum. É, não é muito culpa dele, mas eu concordo. E no primeiro tempo ele foi sobrecarregado como o Rian, só tinha dois no meio campo do Corinthians e um dos dois era ele e o outro era o Rian. Nota seis. Hugo. Hugo fez o feijão com arroz, nota seis. Cinco e meio no lugar do Hugo entre o Matheus Araújo. É sem nota, sem pouca participação. É, eu vou, acho que ele correu, deu uns passos, vou dar cinco e meio. Mosquito. Mosquito fraco, quatro e meio. Quatro e meio também. No lugar do Mosquito jogou pouco tempo o Léo Maná. Léo Maná também sem nota, acho que teve muitas participações também. Vou deixar com você, sem nota. Angel Romero. Jogou de centroavante, que não é dele, na nota cinco pelo esforço de estar jogando o jogo de hoje. Dei cinco para ele e dei cinco e meio para o Giovani, que foi no lugar dele. É, tá bom, tá bem dado. Giovani cinco e meio, mas eu acho que cai nessa categoria do Biro. Esse ano, o Giovani tem que ou confirmar ou vazar. Não adianta os caras, os caras vão para a seleção de base, arrebentam lá e depois não conseguem jogar no profissional. Não adianta. O Plínio diz aqui, eu gosto muito do Biro, na esquerda ele vai bem e vai evoluindo com paciência da torcida, coisa meio difícil para os torcedores atuais. É, o torcedor está sem paciência com tudo, né? Agora, eu acho que ele vai acabar tendo chance de ser empregado no segundo tempo na lateral esquerda, porque o Caetano já foi improvisado, foi um horror completo ali. E só tem o Hugo, o Palácio está machucado, quando voltar tem data FIFA, eu acho que ele vai acabar tendo algumas chances por ali. E na seleção ele era um ponta direita, às vezes ele joga no meio campo, é difícil mesmo entender. É um peladeiro, né? Pedro Henrique, que saiu no intervalo que já estava com o amarelo, eu achei que foi muito mal também, 4,5. Como dizia o locutor antigo, não foi visto em campo 4,5. Aí entrou o segundo tempo, a gente já elogiou ele o Breno Bidon. É, nota 6, vai, pelo povo, o pouco que teve, mas é aquela coisa, o pouco que teve mostrou coisa boa. É, jogou, achei que o time melhorou no segundo tempo, mesmo com a menos, acho que ele ajudou, melhora, 6,5. Bruno Lazzarone, barro Antônio Oliveira, porque não fica no banco, mas quem escala, quem define as coisas, é o treinador, então a nota é para a comissão. Vou dar nota 5,5. É, fez o básico, vai, 5,5 também. Então é isso, dadas as notas, a coletiva que não serviu para nada à vista, a conectada, o São Paulo quase, quase se entregou ao grupo do Corinthians fora. E esse São Bernardo, esse São Bernardo vai engrossar o jogo quinta-feira, hein? Ganhou do Corinthians com a menos, né? Desde o primeiro tempo com a menos, desde os 10 minutos com a menos, ganhou do Corinthians, Corinthians do Mano Menezes. Era outro Corinthians, mas mesmo assim... Mas jogou o jogo inteiro com a mais, né? E o Corinthians não joga bem nesse estádio de maio nunca, é uma coisa meio, meio, sei lá, carnal, sei lá, espiritual. Vou passar rapidinho, só para vocês os resultados da rodada, né? para finalizar aqui a live. Ontem teve dois jogos, o Palmeiras venceu o Botafogo por 1x0, o Santos ganhou da Inter de Limeira de virada por 2x1, né? Aliás, o Corinthians, se tivesse vencido a Ponte Preta, estaria classificado, né? Ituano e São Paulo. Ituano 2, São Paulo 3, na última bola, pênalti de Varo, o São Paulo se classificou e rebaixou o Ituano. Mirassol 0, São Bernardo 2. Com esse resultado, o Corinthians deixou de ser o lanterna do grupo. São Bernardo fez uma pontuação muito boa, mas ficou fora porque o grupo de São Paulo pontuou bastante. Novo Horizontino 2, português a 0. Novo Horizontino visita o São Paulo nas quartas de final. Santo André venceu na última rodada a Ponte Preta por 1x0, mas acho que caiu com a combinação, já vou confirmar. Aguasanta 0, Corinthians 0. Classificação do campeonato geral, é isso. O Ituano foi o lanterna geral com 6 pontos e uma única vitória, essa vitória foi contra o Corinthians de Mano Menezes, no jogo que ele chamou Ranieri e mandou Rane para Cuiabá. Santo André 8, o Guarani não caiu por pouco, 10, portuguesa 10. A portuguesa fez dois pontos a mais que o rebaixamento e está nas quartas de final do campeonato, parabéns aos envolvidos. O Corinthians foi o décimo geral, está fora do campeonato, não dá para reclamar do campeonato, pontuação, porque foi o décimo. E o São Bernardo com a sexta campanha ficou fora porque o campeonato é meio, é meio não, ele é completamente bizarro. Portuguesa, décima terceira campanha, 16. Também acho que não vai fazer, não vai dar nem puxeiro contra o Santos nas quartas de final. Tudo indica aí que, bom, Bragantino e Ter de Limeira, Palmeiras e Ponte Preta, São Paulo e Novo Horizontino, Santos e Portuguesa e o Corinthians agora tem que pensar na Copa do Brasil. Por hoje deu, né, Radal? É isso aí, deu, vamos esperar aí que esses, vão ser praticamente duas semanas aí de preparação, o nosso professor entre com o time, com um plano de jogo aí que consiga segurar o poderoso São Bernardo, que bate até na mãe, bate bem esse time. E é bem treinado também. É, pelo treinador que não veio pelo Corinthians porque não podia dirigir o time no Paulista, né? É, o plano A, né? Era o plano A e vamos jogar com o nosso plano A. Não veio porque não podia dirigir o time no Paulista. Bom, enfim, obrigado a todos por acompanhar. Infelizmente, foi a nossa última live no Campeonato Paulista. Espero que na Copa do Brasil quinta-feira seja a primeira de várias, né? A segunda de várias, né? que já fizemos a live do Cianorte, né? Que não seja a última. Sarava São Jorge que ele vai nos ajudar. Até a próxima. Valeu, gente. Boa noite. Obrigado. 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 Obrigado.